Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Minha filha sonhou com a morte da irmã. A moça que nos conta esse relato diz que isso é um fato que aconteceu há quatro anos atrás, em uma segunda-feira. Quando sua filha Amanda estava indo trabalhar, ela estava se aprontando pra sair pra trabalhar e quando a filha mais nova dela, a irmãzinha, de nove anos, acordou, e ela não é nem acostumada a acordar cedo assim, e ela acordou esse dia, era mais ou menos oito e meia da manhã, acordou meio sonolenta, se virou pra irmã e falou Amanda, eu tive um sonho com você quase agora. Sonhei que um cara branquinho, gordinho, de cabelo liso e preto, chegava lá na casa do Henrique e te dava um monte de tiros. Então a moça diz que ainda brigou com a filha, brigou com ela. Para com isso menina, vai falar essas coisas pra sua irmã que tá saindo pra trabalhar agora, cruz credo, vira essa boca pra lá. Mas o pior é que na quarta-feira, a filha mais velha dela foi assassinada. No local, do mesmo jeito e pela pessoa, tudo do jeito que a mais nova descreveu no sonho. Deram mais de vinte tiros em cima da filha dela. E ela diz que destruíram a vida dela e de toda a família, né? Puderam, não consigo nem imaginar o que seja perder um filho, ainda mais desse jeito. Eu ia querer muito matar o bandido. Muito. E ela diz que não se conforma até hoje com a morte da filha. Também quem se conforma com a morte de um filho? Eu acho que não tem ninguém que se conforma, ainda mais nessas circunstâncias. E ela acredita que na hora que a filha dela estava morrendo, ela acredita que ela lembrou do sonho da irmã. É, pessoal, é um relato triste, muito triste, mas que fala aí de um sonho premonitório. A garotinha sonhou e aconteceu exatamente. Nossa, coitada, imagino que essa menina deve estar meio que traumatizada, né? Nove anos, sonha, conta pra irmã e acontece? Tudo que ela sonhar, se ela tiver um pesadelo qualquer, ela vai ficar morrendo de medo. Ou ela vai ter que trabalhar, se isso é um dom. Eu não sei. Meu irmão tem isso. Meu irmão já sonhou várias coisas que aconteceram. Coisas tipo queda de avião, acidente de carro, que eu estava junto. Ele sonhou, ele contou, ele contou. Tanto! Pra depois não falar, ai, depois que acontece você conta, ele criou um blog. Vou deixar o endereço do blog aqui pra você que se interessa por sonhos premonitórios, assuntos assim. Esse é o endereço do blog dele, Sonhos Premonitórios. Lá ele procura colocar os sonhos, as pessoas... Porque é um sonho diferente, sabe? Você vê que não é um simples sonho. Ele fala que é como se fosse um sonho em HD. E ai as pessoas vão lá no blog e deixam o sonho. Ah, eu sonhei que o avião caiu. As vezes não acontece, as vezes realmente é só um sonho. Mas e se não for? E se no meio desses tiver um que vai acontecer? Pelo menos tá registrado antes, sabe? Teve uma moça lá que sonhou que ia encontrar o Bin Laden. E acho que dois dias depois que ela postou o sonho lá, veio a notícia. Do jeito que ela tinha sonhado, sabe? Numa caverna, sei lá que jeito que foi. Tem lá, meu irmão, contas os sonhos que ele teve, que aconteceram. E eu acho que... Quem explica isso, hein? É uma pequena visão do futuro que essas pessoas têm através do sonho. É dada a chance de prever o futuro. E se você der ouvidos a isso? Se essa garota tivesse falado... Nossa, eu não vou hoje na casa do Henrique. Que eu não sei se é namorado, o que é dela. Será que ela não teria morrido? Ou será que ela teria tentado burlar a morte, tipo no sonho premonição, né? A pessoa fica sabendo antes, tenta mudar o curso, só que aí a morte vai atrás delas. Porque tinha que ser a sua hora que ela... Bom, não sei. Será que dá pra evitar? Se você der ouvido a esses sonhos? Bom, não sei. Quem falaria melhor disso é meu irmão. Bom, entre no blog dele. E espero que tenham gostado desse relato. Que é um relato interessante, porém muito triste. Meus pêsames aí pra essa mãe e toda a família. Se gostaram, deixem um joinha. Comentem aqui embaixo. Se inscreve no canal. Segue no Instagram. Ajuda no Patreon. Estamos precisando ter... Precisamos de mais patrões. Precisamos de mais patrões. Nem ovo na minha cabeça conseguiu atingir ainda. Quebrou ovo na minha cabeça? 100 dólares por mês? É... Ah, se você quiser mandar alguma coisa pra gente, de ter a caixa postal, o endereço está na descrição. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Tchau. Tchau. Tchau.